Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na DioStore. Acesse www.diostore.com.br Então tá, a gente tava falando sobre o Heriberto, né? É, ele falou sobre essa questão de ele não ter certeza de onde vai essa tecnologia, se ela vai continuar, né? Os discos sólidos. E aí ele encerrou o assunto por aí. Eu quis me estender sobre isso aí, mas ele não se alongou, não. Ah, sim. Tipo assim, não sei se ele talvez não tenha, na época ele não tava literado sobre as pesquisas relacionadas ao desenvolvimento disso, se era uma coisa muito incipiente ainda naquela época, que realmente tava no início. Mas eu não vi nenhum movimento das grandes empresas de memória desistindo dessa tecnologia. Pelo contrário, eu tenho notado que cada vez tem mais capacidade de discos sólidos. Ah, sim. Chegando... Alguns aí até eu já vi com terabyte já. Eita, esse aí eu não vi não. É. Caraca. Então... É caro, né? É extremamente caro. Aham. Mas já esteve mais caro. É, isso é verdade. Agora ele já não tá tão caro. Exato. Quando eu vi nascer o SSD, eu vi até uma demonstração, o cara deixou o notebook cair, o sistema tava funcionando. Deram uma telada em cima, o sistema continuou funcionando. Aí quis mostrar, mas o valor era extremamente alto. Tipo, era um HD de 64 GB, custava quase um barão. É. Agora tá o dobro do preço de um HD. É. Se tu quer um HD de 500, tá mais ou menos o mesmo preço de um... Talvez uma vez e meia, mais... É. Exato. Se tornou mais acessível, né? É. Hoje, um de 128, hoje tá plenamente acessível. Exato. Eu acho que é. 200 reais, tu compra um de 128 hoje. E isso, o meu eu acho que é 128, inclusive. É. Que é mais pra evitar essa queda de energia, parar de funcionar. É, alguns notebooks estavam vindo no SSD de 32, pra botar o sistema. Esses notebooks que já não tem DVD, né? Aham. Estavam vindo com dois HDs. Um HD, com braço, mecânico, e um HD SSD pra botar o sistema. Ah, tá, né? Você tem, tem alguns notebooks que estão sendo vendidos assim hoje. Entendi. É, isso é legal. Eu lembro que tinha uma época que eles estavam vendendo, não era um híbrido, né? Era um só, você tinha uma parte dele que era SSD e a outra era HD, né? Também tem os híbrids. Isso. Os híbrids. Eu sei que agora, como não existe mais o espaço DVD, tá caindo o DVD, né? Aham. Então abriu-se um espaço pra dois HDs, né? Aham. Aham. E eu vi que, em alguns casos, ele tá vindo com dois HDs mesmo. Não é nem o híbrido, né? Sim. Eu vi híbrido pra PC normal. É. Foi isso que eu vi também. Ele é grosso, né? Aham. Esse eu vi, esse eu vi. Sim. Legal. Então, nós temos um comparativo aqui que você fez, né? Por exemplo, do armazenamento, né? Aí você colocou aquela tabela de byte até chegar o iotabyte, né? Aham. Aí mostra até o... Tá frisado aqui o petabyte. Por que que tá frisado o petabyte? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver qual que é. No 14. É que, assim, tem... Tem diversos tipos de tamanho, né? Uhum. E o reconhecimento sempre tá relacionado ao tamanho do HD, o tamanho do arquivo e tamanho do nome que o arquivo pode ter. Ah, sim. Isso aí é o slide 17, né? Anteriormente, eu tinha esse o 14, que aí você explicava de... Para começar, era importante ter a noção do tamanho da extensão dos arquivos, né? Aí eu mostrava do byte até o iotabyte. Aí depois, em seguida, eu coloquei uma foto até do Bill Gates, porque todo mundo pode pensar assim, zeta byte é muita coisa, nunca que eu vou usar isso. Aí eu coloquei essas frases do Bill Gates aqui para todo mundo relembrar, né? Não, é a velocidade com que muda a necessidade de espaço, né? Uhum. Mas, assim, pelo que eu me lembro, tá? Tá frisado aqui no slide, petabyte, mas... Mas isso aí, eu acho que na hora de acertar aqui a imagem, deve ter escorregado um pouco para cima. É, tá, por exemplo. Ele é hexabyte, né? Exato. Ele não é... O zeta, na verdade, ele foi colocado, e eu vou te explicar por que ela foi colocada como zeta byte. Bora. Porque, na verdade, ele é um pouquinho mais do que o ezabyte. Eles conseguiram passar um pouquinho dessa informação. E aí eles têm como meta chegar a zeta byte, entendeu? Ah, sim. Entendi. Ele não fecha exatamente o tamanho do hexabyte. Entendi. Ele é um pouco mais, então, tipo... Não se para aí. Porque, assim, muitas vezes a gente pode pensar que a tecnologia tem uma limitação e dali ela não vai sair, né? Aham. É, 2 na 64, tá? 2 na 64. Ah, sim. E aí, o IOTA é 2 na 80. É o maior que se conhece até hoje. Na verdade, não tem nenhuma estrutura hoje que consiga... chegar ao valor de otabyte, tá? Ah, sim. Mas eles estão querendo... Isso é como meta. Principalmente para essa questão genética, tá? Ah, sim. Isso é uma coisa que eu gosto de falar também bastante, tá? Na questão da computação, que as pessoas às vezes acham que sai um pouco fora. Dentro da parte da tecnologia espacial, nós só vamos conseguir ter viagens espaciais quando a gente avançar numa outra tecnologia chamada nanotecnologia. Ah, sim. Entende? Então, assim, para o homem sair da face da Terra e ir para os planetas, ele tem que ir para dentro dele mesmo muito mais fundo. Ele tem que avançar na nanotecnologia. Para avançar na nanotecnologia, ele tem que ser capaz de mapear todo o genoma humano com o endereço. Entendi. Isso é como se fosse um IP. Legal. No momento que você tiver todo o endereçamento para toda a substância humana, para mais diminuta, você vai conseguir mapear as doenças, você vai conseguir mapear como elas se desenvolvem, você vai conseguir mapear, por exemplo, quando aparece uma substância que lá no nível molecular é cancerígena e você, através de nanorobôs, acabar com essa substância. Eu imaginei isso. Entendeu? E é para isso que você está desenvolvendo essa tecnologia, porque quando o ser humano sair da estratosfera, ele não vai ter a proteção do ozono. Então, ele vai estar sob a ação da radiação direta no organismo dele. Ele não duraria dois meses. Ele moraria de câncer em menos de dois meses, sendo que as viagens durariam seis meses, um ano. Quer dizer, antes de chegar no destino, ele morreu. Exatamente. Ele morreria por doenças mediante radiação. Então, você tem que ter robôs dentro de ti, nanotecnológicos, que mapeiem diminutamente essas substâncias em nível molecular para dizimá-las e garantir que você esteja vivo até o final da viagem. Então, não adianta você, de repente, ter uma tecnologia espacial se você não tem uma garantia de que tem agente para pilotar isso ou chegar ao fim da missão. Então, para que você possa fazer isso, você tem que avançar na questão da informática também. Porque o robô vai ter que trabalhar na fração tão pequena e tão absurdamente grande em termos de informação que ele vai ter que selecionar qual molécula que ele vai ter que matar. É nesse aspecto que a tecnologia da computação vem para auxiliar tanto a questão da biologia quanto a questão espacial. E está tudo integrado. Para isso que a gente tem que avançar nessa questão do Iota Byte, do Iota Byte, de File Systems que possam lidar com essa quantidade enorme de dados. para que você possa também gerenciar essa quantidade de dados e tomar decisões com eles. Rápidas, inclusive, né? É, nesse sentido. Legal. Eu me interessei muito também na parte de biologia. Primeiro que a tecnologia está relacionada a isso, ela tem que existir para algum fim, só para o começo. E uma delas seria usar exatamente na biologia. E outra que, assim, depois foi o inverso. Que hoje a gente tem processadores vivos, por exemplo, né? Que são processadores feitos com bactérias, extraídos, por exemplo, do intestino humano. Ou então de bactérias que são presas em pedras, que ela é em volta de um cristal. Eu até trouxe umas vezes para o Geocast que eles querem fazer um processador com esse cristal dessa bactéria. Então, assim, é descobrir na biologia, ou seja, na natureza, e é trazer de volta para a gente também um retorno, né? Não, sem dúvida. Porque a forma binária, ela já não está mais atendendo a complexidade das informações, né? Exato. Porque não tem um nível de processamento que permita que tu utilize só esse enfoque binário, né? Aham. Ele faz com que demore muito o resultado a ser obtido, ele demore muito o que se tem de processamento. Já com a parte quântica, tu nota que a computação quântica, ela vai trazer um retorno em termos de performance, de tempo dispendido para processar determinadas informações muito rápido. Sim. Isso interessa muito para o clima também. Exato. As coisas atmosféricas e tal, né? É, e essa questão dos file systems atenderem a isso, que é o mais interessante, porque também não pode progredir muito na questão da rapidez do processamento de dados, porque cálculos grandes que envolvam muitas variáveis de dependência, eles necessitam de muitos dados para serem processados. E tu tem que, se tu não tem isso em forma de cluster, né? Tu não consegue obter as informações que te são úteis para tomar decisões. Aham. Eu não entro nem na parte de criptografia, que quando isso aí chegar na parte criptográfica, vai ser difícil as pessoas se esconderem. Aham. Hoje está se avançando muito mais na questão de tu decodificar sistemas que aí estão, de criptografia, do que tu construir novos sistemas para codificar, né? Uhum. Então, assim, em um caso específico americano, né? Uhum. A tecnologia de criptografia nos Estados Unidos, ela é considerada uma informação de guerra, ela é considerada munição. Uhum. Tu não pode trafegar nenhum software lá que venda criptografia, que é considerado venda de armamento, a pessoa pode ser presa. Sim. Então, assim, tu imagina agora, tu tem computação quântica, tá? Sem falar que todos esses temas de algoritmos aí de criptografia, como no caso pelo MCA, esses que estão aí, AS, Ds, todos esses aí que a gente tem aí, utilizados no BitLocker, utilizados no Crypto e tudo mais, todos esses aí, eles têm capacidade de processamento para quebrar, tá? Uhum. O que eles não teriam era a capacidade de processamento para quebrar se todo mundo decidisse utilizar ao mesmo tempo. Uhum. se todo mundo no Brasil resolvesse trafegar dados de maneira criptografada, eles teriam que parar e tentar negociar com a gente uma nova forma de transitar dados, porque eles não iriam conseguir descriptografar tudo. Certo. A gente ia trancar, tipo, um DDoS para eles, porque todo mundo ia passar a ser um alvo impotencial. Hoje, a gente tem robôs que monitoram isso. Sim. Os robôs monitoram na rede quem é que está trafegando dados de criptografado, que os usuários estão fazendo uso dessa tecnologia. já tem um tag nele, tá? Uhum. Eles vão gravando, o dia que precisar, se o cara for ao novo potencial, eles vão lá e investigam, descriptografam tudo que o cara criptografou. Entendi. Inclusive, você falou que a própria equipe do OpenBS deles não ficam mais nos Estados Unidos, né? Não, eles tiveram que sair de lá, porque eles eram uma empresa que não se negou a deixar de oferecer. Que é o forte deles, né? É, a criptografia na fonte, né? E foram para o Canadá que já tem umas leis mais flexibilizadas com relação a isso, né? Uhum. E é de lá que eles trabalham, é de lá que eles operam e tudo mais, né? O próprio caso conhecido do Phil Zimmerman, né? Do PGP, que foi considerado um vendedor de armamento. Ué, sério? É, você não conhece essa história? Eu sei, eu nem acompanhei, mas a gente devia ter imaginado isso. É, ele colocou... Ele colocou a criptografia dele, código fonte, tudo que ele tinha desenvolvido, ele colocou na rede. E aí, quando o pessoal ficou sabendo, foi enquadrado, ele ia ser preso. Claro. Durante um tempo, ele não pôde pisar nos Estados Unidos, ele teve que sair de lá. Então, isso que eu ia perguntar. Ele tá onde, mais ou menos, agora? Agora não. Ele já tá resolvido, porque o PGP já... Já caiu nas graças do NSA, já sabe como quebrar, assim. Ah, tá. Entendeu? Mas até então, onde ele estava? Eu não lembro pra que... Mas eu acho que ele foi pra Europa. Ele ficou um tempo lá devido a isso aí. Ah, tá. Não sei se ficou na Suíça, ou na Inglaterra, enfim. Na Inglaterra, acho difícil ele ter ido, porque se ele fosse pra lá, provavelmente ele já estaria preso na época que ele foi denunciado, porque ele bateu nos Estados Unidos nesse aspecto. Tem aliança. Bastante. Mas foi pra algum país desses aí, nórdicos aí, parece que ele ficou lá um tempo. E até as coisas mudarem pro lado dele, né? Ah, tá. Mas, assim, tem isso aí, é lei, é previsto em lei e tal. É ilegal de trabalhar com fotografia. Tem uma empresa no Brasil que trabalha com uma cifra, chamada Cifra Extrema, que é um algoritmo desenvolvido aqui no Brasil. Eu desconheço, não sei. se é bom, se não é bom. Mas eu estive investigando lá e esse algoritmo é proibido de ser usado nos Estados Unidos. Não pode usar ele lá. Caramba. Entende? Então, porque não caiu nas graças do NSEA. O NSEA queria deixar em 128 os bits para a criptografia. E o BitLocker, ele já vem por padrão 128, mas se tu quiser, tu pode mudar no Windows lá para 156. Ah, sim. É, porque aí você para pra pensar, e meio que se lasque, né? É. E a questão dos daigas, esses chá 1, chá 2 e tal, eles já estão também perdendo a força, já tem que ir para um outro nível já. Mas com a criptografia quântica, se avançar a criptografia quântica, tanto quanto está avançando essa questão da descriptografia, ou até mesmo desses brute force que tem aí, que tu tem um banco de dados de brute force enorme, né? Uhum. Para que fique claro para as pessoas, tá? Toda vez que tu gera um hash, tu não consegue voltar à informação original. Tu faz as operações matemáticas com os teus dados, que aquilo que se transforma, tu não consegue voltar à informação original. Entendi. O que que acontece? O daigse é como se fosse uma coisa digerida. Se tu pegar, por exemplo, uma banana, e tu digerir uma banana, ela vai virar glicose, frutose, dextrose e tal. Tu não consegue depois pegar o resultado dessa característica e transformar ela em uma banana como ela era. Uhum. Mas tu pode, por exemplo, pegar banco de dados que existem, com um monte separado aí, inclusive de hackers e tudo mais, paga valores mensais, enfim. Uhum. E tem pessoas que já fizeram essas operações matemáticas e deixaram lá. Então, tipo assim, eu tenho uma senha, por exemplo. Minha senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí coloquei o algoritmo lá e fiz um hash disso aí. Ele tem um banco de dados disso. Ele tem um banco de dados do que é o resultado daquela operação com o algoritmo e tal. Certo. Então, quando tu vai fazer... Então, aí basta ele consultar... Quando tu vai fazer um ataque, não é que tu vai decifrar um hash. Tu vai associar ele a um resultado já pré-existente feito por alguém. Tem cara que perde tempo, por exemplo, fazendo... Passa o dia criando esse Rainbow Table. Informações de uma determinada língua. Ele vai fazendo. Ele vai gerando hashes de... de senhas aleatórias que ele vai criando. Entendi. E vai criando tabelas de associação. E vai criando.